Vou te mostrar aqui a melhor estratégia para você comprar criptomoedas, comprar Bitcoin e conseguir ter bons resultados ao longo do tempo. Porque mesmo quem comprou o Bitcoin na sua máxima histórica em novembro de 2021 e usou essa estratégia, está com lucro. Então confere esse vídeo até o final para que você possa entender que estratégia é essa. Bom, sou a primeira vez aqui no canal, já aproveito para se inscrever, para deixar o seu like, porque toda semana tem muito conteúdo de valor por aqui. E aí, sou o Rodolfo Marques, sou especialista em investimentos, conheço bastante no mercado tradicional, invisto no mercado tradicional, na Bolsa Brasileira, na Bolsa Americana, mas também invisto em criptomoedas, acredito bastante na revolução que elas podem trazer aí, já estão trazendo para a sociedade como um todo. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês qual é essa estratégia que eu tenho utilizado que consegue trazer bons retornos ao longo do tempo, independentemente do preço dos ativos. Beleza? Então, olha aqui, nós temos esse gráfico que vai mostrar aqui a estratégia de DCA, que é o Dollar Cost Average. Usando essa estratégia, a grande ideia é que você possa comprar aquilo que você gosta por um prazo pré-determinado. Então, a cada dia, a cada semana, a cada mês, você compre independentemente do preço e assim você vai acumulando aquele ativo. Por quê? Se o ativo for caindo, você vai comprando o que você gosta mais barato e se o ativo for subindo, aquilo que você acumulou até o momento vai te trazer um resultado positivo. Então, se você vislumbra que um ativo pode crescer ao longo do tempo, ele pode se apreciar ao longo do tempo, o melhor a se fazer é ir comprando ao longo do tempo. Porque se tiver um cenário ruim para ele, pontual, você aproveita, você compra e foi o que aconteceu com o próprio Bitcoin. Aqui nós temos, por exemplo, em azul, o preço médio de aquisição e aqui nós temos em vermelho o preço efetivamente do Bitcoin. Então, em 10 de novembro de 2021, ele bateu a máxima nos 69 mil dólares e de lá para cá ele veio corrigindo, ele veio caindo. E aqui em azul está uma estratégia de quem comprou Bitcoin nas mesmas quantidades desde 10 de novembro de 2021. Então, todos os dias ele comprou Bitcoin ali. Quando o mercado caiu, o valor depositado dele foi caindo, certo? Porque aquilo que ele foi acumulando foi caindo. Só que ele fazia novos aportes e aproveitando o preço do ativo mais para baixo. E por bastante tempo ele ficou negativo. Só que agora já está em patamares positivos. Aqui embaixo nós conseguimos ver que enquanto ele está em amarelo, ele está negativo. A carteira chegou a ficar 51% negativo. Mas lembrem-se que em 2022 o Bitcoin chegou a ficar aí 60% negativo. Em relação ao seu topo em 2021, até a mínima de 2022, ele chegou a cair mais de 80%. Então, quem usou essa estratégia ficou ali no máximo 51% negativo. Ou seja, conseguiu sentir menos a queda porque ele foi aproveitando a queda, na verdade, para ir comprando para esse expondo. Mas, e agora já está aí em patamares positivos. Então, essa estratégia de você comprar de forma gradual, fazer o Dollar Cost Average, fazer um preço médio de aquisição para algum ativo que você acredita para um prazo maior. Faz muito sentido, como eu mostrei aqui para vocês. Só que além disso, para os meus alunos do Vamos Para Cripto, eu tenho aqui um report semanal que eu faço com eles de ativos que eu vou investindo. E compartilho com eles esse percentual. Então, a ideia dessa carteira aqui é fazer compras semanais dos ativos que eu acredito para um prazo maior. Então, aqui nessa carteira, por exemplo, os aportes estão aí em R$300 para Bitcoin, R$200 para Ethereum, R$250 para o SDC, que é uma stablecoin pareada ao dólar. R$100 em Uniswap, R$100 em Polygon e R$50 em Lidl. Eu estou fazendo isso aqui desde maio do ano passado, beleza? E aqui a gente pode ver um pouco das posições detalhadas. Então, o preço médio de aquisição do Bitcoin, por exemplo, está em R$109 mil. E o preço atual, quando eu gravo esse vídeo, está em R$144, aproximadamente. Então, 31% de retorno, mesmo que se nós compararmos o Bitcoin em maio do ano passado, em maio de 2022, e o preço atual, o Bitcoin, em maio do ano passado, estava em um patamar maior do que o atual. O próprio Ethereum também, o preço médio de aquisição está em R$7,600, enquanto o preço atual está em R$9,400, então 24% positivo. Aqui o SDC a gente não considera tanto, que a gente parei ele com o dólar, mas enfim, o dólar se apreciou no período também. Aqui nós temos o token da Uniswap positivo, token Polygo positivo, 34%. O token da Lido positivo aí é em 62%. Então, a ideia, galera, é fazer esses aportes graduais, porque o meu patrimônio vai crescendo ao longo do tempo, porque eu estou fazendo esses aportes graduais. Com queiras do mercado, ele pode sofrer pontualmente, mas a ideia é que ele consiga avançar aí ao longo do tempo, e eu invisto em projetos que eu acredito, e que eu acredito que ele vai ter uma valorização ao longo do tempo. Porque só faz sentido você aumentar a exposição naquilo que você acredita, e vislumbra que se ele tem uma queda, ela vai ser pontual, ela não vai perdurar por tanto, tanto tempo para fazer sentido. Não adianta você querer, por exemplo, fazer um preço médio numa Americanas da Vida, uma empresa aí que passou por inúmeros problemas e perdeu mais de 90% do seu valor. Não adianta você fazer preço médio em Terra Luna, por exemplo, um projeto que ele foi muito grande e agora é um projeto muito pequeno. Então, você tem que, de fato, investir naquilo que você acredita. E eu gosto de fazer em projetos maiores, tá? E com isso o resultado ele consegue vir, tá? Não à toa a carteira aí está positiva, beleza? Aqui nós conseguimos ver, por exemplo, o quanto que essa carteira está variando, aqui, o quanto que Bovespa variou no período e o quanto que o S&P 500 variou no período. Então, dá para ver que, de fato, a carteira como um touro teve uma performance superior a tanto Bovespa quanto o próprio S&P 500, tá? Em termos de valorização aqui também, a carteira está positiva ao próximo de 20%, enquanto o S&P 500 no período está no 0 a 0 e a Bolsa Brasileira está caindo aí mais de 5%, beleza? Então, aqui eu compartilho os aportes que eu fiz toda semana, beleza? Aqui estão os aportes, aqui está o acumulado de cada um dos ativos e deu para ver que realmente surtiu bastante efeito. Os resultados aí estão positivos e essa é a estratégia do Dollar Cost Average. É você pegar aquele ativo que você acredita para um prazo maior e ir se expondo nele, né? Tem pessoas que gostam só de Bitcoin, tem pessoas que gostam só de Bitcoin Ethereum, tem pessoas que gostam de diversificar um pouco mais. Então, como os aportes são de R$1.000,00, aqui eu coloco 50% naquilo que eu acredito mais e o restante eu coloco em outros ativos que eles têm um potencial crescimento, são mais arriscados, mas têm um potencial crescimento bem interessante. E aqui, galera, eu tenho uma estratégia que vocês podem utilizar para fazer essas compras recorrentes, que é um DCA Bot. É um robô que funciona dentro da Bybit, que é a corretora que eu utilizo aí para comprar as minhas criptomoedas, e ele é configurado para que toda semana ele compre os ativos que eu mostrei para vocês que estão dentro da carteira. Então, atualmente, ele está rodando há 23 semanas, está com um lucro aqui de R$61,00, que em relação ao valor investido representa 66% de resultado. Então, ele está rodando há 23 semanas, aproximadamente 6 meses que ele está rodando e está com uma performance bem interessante. Então, aqui tem os parâmetros, o quanto ele vai alocar de cada um dos ativos, ele compra semanalmente esses ativos aí. E você abrindo conta na Bybit com o link aqui da descrição, você consegue se expor a esse DCA Bot. É só deixar o dinheiro lá, o que você quiser. Você pode aplicar R$10 por semana, R$100 por semana, R$1.000 por semana. Isso fica aí a seu critério e ele vai comprar gradualmente para você. Então, eu vou deixar o link para que você possa ter aí esses parâmetros e aproveitar essa estratégia. Se você quiser um robô para automatizar isso daí, automatizar essas compras, fazer de forma sistêmica sem você precisar atuar, é uma forma. E claro, se quiser fazer diretamente aí na sua corretora, também não há nenhum tipo de problema. É só mesmo mais uma ferramenta, mais uma solução para ajudar vocês. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e me diz aqui embaixo, qual estratégia você usa para comprar aí os ativos que você gosta? Você faz compras graduais? Você compra de uma só vez e trabalha no nível de preço? Como que é? Me deixe saber aqui. Obrigado por acompanhar e... Tamo junto!